Olá povo de Deus amado, meu irmão querido, minha irmã querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente aqui comigo, Ione Cruz. Meu coração se alegra de saber que você está aí, que você está desejoso de ouvir as mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz. Eu fico imaginando como Nossa Senhora, ela fica esperando para que nós possamos ouvir aquilo que ela nos ensina e fica esperando para que a gente vá mudando de vida, para que a gente vá se voltando para o filho dela, para o nosso Deus amado Jesus, porque a mãezinha quer que cada um de nós estejamos um dia com ela no paraíso, na eternidade. E hoje, nesse dia 23 de janeiro, eu estou trazendo mais uma mensagem deixada por ela em Medjugorje. Então, eu quero te convidar a abrir o seu coração. Você que ainda não conhece as mensagens lá de Medjugorje, procure saber, entender. Eu vou gravar também alguns vídeos depois, mas quando a gente estiver terminando, falando sobre as aparições. E nós precisamos ouvir e propagar, porque muitos ainda não conhecem. E hoje, eu quero trazer para você a seguinte mensagem deixada pela mãezinha. Ela diz assim Eu os reúno sob o meu manto materno, para ajudá-los a conhecer o amor de Deus e a sua grandeza. Filhos meus, Deus é grande. São grandes as suas obras. Não se enganem de que possam dar sem ele nem mesmo um passo. Filhos meus, vão em frente e testemunhem o seu amor. Eu estou com vocês. Agradeço-lhes. Ela quer que nós temos testemunhos do amor de Deus e nós vamos com a graça de Deus. Sem ele, nada podemos fazer. E ela diz assim, são grandes as suas obras. Não se enganem de que possam dar sem ele nem mesmo um passo, filhos meus. Vão em frente e testemunhem o seu amor. Eu estou com vocês. Ela está. Ela deixando a mensagem para os videntes e essa mensagem chega para você, chega para mim. E ela dizendo para a gente, vão em frente. Eu estou com vocês. Não tenham medo de ser anunciadores da boa nova, de serem testemunhos do amor de Deus, da misericórdia do Senhor, de levar as pessoas o amor que vem do céu. E se ela está conosco, meu irmão, minha irmã, com certeza nós vamos cumprir aquilo que nós temos aqui nessa terra para fazer, que é deixar o amor de Deus, que é plantar o amor de Deus nos corações, é mostrar para as outras pessoas que é possível viver como Deus nos pede. Buscando sempre estar na graça dEle. Buscando sempre o Espírito Santo que nos ajuda, que nos ilumina. O Espírito Santo que nos dá a graça de ir além, que nos capacita. E ela conosco está. Ela caminha conosco. Ela intercede por nós. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu estou aqui. Pela intercessão dela. Porque por mim mesma, eu não consigo. Mas com a graça dela, com a força do Espírito Santo, as bênçãos de Deus, eu posso. Você pode. Nós podemos ir além. Deus é grande. E o seu amor é tão grande, 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 que nós não conseguimos medir. Nós não conseguimos nem entender que amor é esse. Que amor imenso. Um Deus que ama, que entrega o próprio Filho. O Filho que ama, que derrama o sangue por nós. Um Filho que diz, que deixa o Espírito Santo e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo que ama e que dá força. Que Deus é esse, gente? É um Deus de amor. É um Deus que não cansa de nos buscar. Eu já quero te convidar a rezar comigo esta Ave Maria, entregando o teu coração nas mãozinhas da Rainha da Paz. Para que ela nos ajude a ir em frente, testemunhando o amor de Deus, porque ela está conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoai-nos e dai-nos a paz. Abençoa, Mãe, abençoai-nos e dai-nos a todos nós. Amém. Tenha certeza, você não está só. Nossa Senhora contigo está. Deus está no meio de nós. E Maria também, junto com Ele, rogando por nós. Fiquem todos com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.